Eu vou explicar pra vocês agora o rolê de se aquecer e se proteger do frio em 3 etapas. Pra você terminar esse vídeo sabendo da cabeça aos pés todos os truques, sendo que o mais importante deles é a terceira etapa, que foi o que determinou que eu não sofresse mais com frio. Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Primeira etapa, se aqueça por dentro. Sim, eu sei que parece algo absurdo, mas é muito importante que você beba e consuma alimentos quentes, como sopas, chás, cafés. Isso vai ajudar você a manter um equilíbrio de temperatura e assim vai te deixar bem mais confortável e aquecido por mais tempo. Isso não é teoria. Fazendo isso, você vai ativar os sensores de calor ao longo do seu trato digestivo. E aí vai gerar uma real sensação de conforto e você vai ficar mais quentinho mesmo. Mas muito cuidado! Não deixe de beber água. No inverno nós temos a mania de diminuir muita quantidade de água ou simplesmente parar de tomar água. Não faz isso! Aqui na Irlanda a gente vê muitos casos de pessoas com infecção de urina, com problema nos rins. Então assim, toma cuidado! Uma dica, caso você não curta muito café, como eu por exemplo, e invista em diferentes sabores de chá até você encontrar um que seja gostoso pra você. Quando eu morava no Brasil, eu achava que só tinha o chá mate, que eu não gosto. Então eu odiava chá. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu descobri vários sabores de chá. Frutas vermelhas, chá até de flor eles tomam aqui. O meu favorito é camomila com mel, que é super barato e é uma delícia. E não se esquece de deixar nos comentários se você tem alguma técnica infalível pra lidar com frio, porque assim a gente pode aprender junto. A segunda etapa é aquecer as extremidades do seu corpo. Nós perdemos muito calor pelas mãos e pelos pés. Então precisa dar uma atenção especial pra esses dois membros do nosso corpo, porque senão... Você já reparou que quando tá muito frio, a sua mão e o seu pé chega a doer, assim, de tão gelado que fica e você perde até um pouquinho a sensibilidade na ponta dos dedos? Justamente porque são duas regiões que você precisa dar um pouquinho mais de atenção. Minha dica pras mãos é que você invista em luvas com touchscreen. Tem algumas luvas que elas vêm com um material diferente na ponta desses dedos e desses dedos aqui, que são os polegares e os indicadores. E isso facilita muito quando você tá na rua e você precisa mexer no celular, como eu, que sou uma pessoa que tá ali sempre filmando, tirando foto, respondendo a alguém. Mas cuidado na hora de comprar essa luva. Eu mesma já investi dinheiro em umas 10 luvas ou mais e o touchscreen dela era muito ruim e acabou que não adiantava de nada. E eu tava lá, tinha que tirar a luva, congelar a mão pra eu encher o celular e depois colocar. Então presta bastante atenção na luva que você vai comprar, que ela seja de qualidade, que ela funcione. Ai Maria, mas toda hora tem que mexer no celular? Larga esse vício! Pra que você fica mexendo no celular desse jeito? Você não pode ficar ali um período sem mexer no celular? Não precisa dar essa luva touchscreen não! Pois é gente, é aí que tá o pulo do gato. Quando você tá viajando, você quer conferir mapa, você quer ver mensagens, você quer ver o nome do restaurante ou do hotel que você tá procurando. E até mesmo no dia a dia, alguém te ligou, você tem que atender, você quer mandar uma mensagem, você quer tirar uma foto, é legal você registrar os momentos. Só que aí o pessoal pensa, ah, mas eu vou precisar só de vez em quando. Então eu vou tirar a minha luva, fazer o que eu preciso e depois coloco. Só que esse período de tirar a luva, que você tá lá fora, no vento, no frio, a sua mão vai pegar uma quantidade de... vai perder, na verdade, uma quantidade de calor muito grande. E aí quando você devolver a sua mão pra dentro da luva, ela não vai se aquecer como ela tava antes e muitas vezes ela nem vai se aquecer, porque você já perdeu aquele calor. Então é uma dica, não tire a luva. E outra coisa, dica extra, coloque a luva dentro de casa ou no local fechado. Por exemplo, você tá no restaurante e vai sair, você coloca a luva enquanto a sua mão tá quentinha. Não deixe pra colocar a sua luva lá na rua depois que ela já gelou, porque senão você vai perder muito o efeito da luva. Isso funciona muito, testa aí e depois me fala se funcionou. Eu vou dar uma dica pra vocês de uma luva que foi uma das únicas luvas que eu comprei que realmente cumpriu o propósito que eu precisava. Ela vem em duas camadas, você pode usar ela junto ou pode usar separado, que é uma camada mais de fleece, esse material que é como se fosse uma lãzinha. E é o outro que é pra neve mesmo, é completamente impermeável e as duas camadas tem touchscreen. Essa luva eu comprei numa loja chamada Sports Direct, se eu não me engano. É uma loja de esportes que tem aqui em Dublin. Aí na sua cidade você pode procurar uma loja de esportes também e vai na seção de esqui, na seção de coisas outdoor, sabe? Pra temperaturas baixas e tal. No Brasil, se eu não me engano, tem uma loja que se chama Decathlon, que tem esse tipo de produto. Então você vai lá na parte de esqui e procura luva pra neve, que você pode encontrar ela lá, mesmo não estando aqui na Europa. Minha dica para os pés é que você procure meias térmicas. Geralmente esse produto você encontra nas lojas na seção de underwear, que é de calcinha, sutiã, cueca. E eu tenho a impressão que as meias térmicas masculinas são mais resistentes e mais quentinhas do que na seção feminina. Geralmente eu compro na seção masculina. Tem outras formas também de meias, esse é mais pra mulheres, que são tipo meias calças mesmo, que vem com outras estruturas e é mais grossa, mas vou falar sobre isso mais pra frente. Se você estiver no Brasil, a forma de você achar essas meias é do mesmo jeito que eu falei das luvas. Vai numa loja de esportes, vai na seção de esportes pro inverno e tenta procurar algum material térmico pros seus pés ali. Agora, se você estiver aqui em Dublin, as minhas meias eu comprei na Pêneis, que em outros lugares do mundo essa loja tem o nome de Primark, que é bem barata, é coisa de 3 euros, vem dois pares. Só que o pulo do gato é que nessas lojas de como H&M, Pêneis e essas outras lojas, elas vendem coisas sazonais por estação. Então, se você chegar pra comprar e não estiver no inverno, você não vai achar esses produtos. Agora, se você for no Esportes Direct ou em lojas como Decathlon, por exemplo, você vai encontrar o ano todo, então é mais seguro que você vá nesses outros lugares, que além de ser um pouco mais barato e mais resistente, você ainda encontra o ano todo. Mas Maria, como que eu sei se a meia vai ser quente ou não? Se ela é grossa o suficiente ou não? Se ela tem uma qualidade boa ou não? Tem uma coisinha chamada T.O.G. E quanto maior esse número do T.O.G, mais quentinho vai ser aquele produto. Isso serve pra você comprar carpete, edredom, meia, luva, até algumas blusas de frio, vem com essa informação. O que é T.O.G.? T.O.G. é uma medida de isolamento térmico da área da unidade, também conhecida como resistência térmica. É comumente usado na indústria têxtil e é frequentemente citado, por exemplo, em edredons e carpéis. Dica extra! Você também encontra algumas palmilhas térmicas. Elas vêm com os pelinhos e ajudam você a isolar o frio que vem do chão contra o seu pé. Existem outras palmilhas também que elas têm funcionamento térmico temporário. Porque essas que são temporárias, elas se aquecem. As outras, elas evitam que você perca calor. Então, assim, essas temporárias, elas são meio que descartáveis. Você abre elas e a partir do momento que você abre, elas vão durar X horas. Aí tem várias palmilhas. Umas que duram 6 horas, 8, 12 horas. E aí elas ficam quentes. Então, elas vão aquecer o seu pé mesmo e não só evitar que você perca calor. Agora vamos falar sobre sapatos. Invistam em sapatos impermeáveis. Porque, gente, não adianta você não perder calor, você usar a palmilha certa, você usar tudo certo, tudo quentinho e você molhar o seu pé. Se você molhar o seu pé, você vai literalmente congelar. Então, use um sapato impermeável. Geralmente, algumas botas de couro. Eu não uso muito porque eu sou contra o uso de pele, de animais, essas coisas. Mas é uma opção. O que eu gosto de usar são umas botinhas que você compra também em casa de esportes. Que elas são de borracha. Elas têm outras estruturas ali que vão ajudar você a manter o pé seco. Que além de quentinho, você precisa estar seco. Um exemplo de sapato que não funciona bem em lugares que chove muito, como aqui em Dublin, é esse sapato aqui. Eu comprei ele por 5 euros na Peneys, na Primark. E ele é super quentinho. Mas se molhar, acabou, ensopou e aí perde toda a durabilidade e o motivo de você ter comprado aquele sapato. E agora vamos falar a terceira e última etapa. Como se vestir. Não adianta você vestir mil camadas. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, e eu não sabia como lidar com isso, eu colocava 5 blusas, 3 calças, não sei quantas meias, e eu morria de frio e não adiantava nada. Outra coisa que acontecia é que como eu colocava roupa demais, além de eu não me aquecer e não ficar confortável, eu começava a suar. E conforme eu ia suando, eu aumentava a umidade e eu ia ficando cada vez com mais frio. Ah! Era uma tortura. Então vamos lá. Eu não sei como que se chama esse método, mas eu vou chamar aqui pra vocês de método das 3 camadas. E ele funciona assim. Na sua primeira camada, você tá lá de calcinha, sutiã ou de cueca, você vai colocar as chamadas segunda pele. Você já deve ter ouvido falar nela. Que são roupas térmicas. Você encontra ela nas lojas na seção de underwear, seção de roupa íntima, né? E se você não estiver numa casa própria pra esportes ou coisas de frio, também vai ser um produto sazonal. Você só vai encontrar no inverno. É muito importante que o material dessa segunda pele, dessa primeira camada, seja isolante. Então por isso que não adianta você pegar uma blusinha qualquer no seu guarda-roupa e colocar ali pra ser a sua segunda pele. Você tem que comprar propositalmente um produto de segunda pele. Porque ele tem um tecido diferente e ele tem duas opções. Ou camiseta ou manga comprida. Aí você vê qual que é a necessidade do frio, qual que é a sua necessidade de se aquecer. Eu particularmente tenho das duas, porque cada vez que eu vou sair, eu olho qual que eu vou usar. Dica específica pras mulheres. Aqui na Irlanda tem uma calça que ela vem, que eles chamam de velvet. É uma calça, parece uma meia calça, que vem com uns pelinhos na parte de dentro. Isso aquece muito. E você pode usar ela como se fosse uma meia calça normal. Então eu uso, eu coloco saia, vestido. Ou se você não estiver confortável, você pode colocar embaixo da sua calça jeans mesmo, que vai te manter muito quentinha. Agora já pros rapazes, você não tem esse tipo de meia calça pra homem. Mas você vai investir também em segunda pele, só que pra partes de baixo. Que funciona, é o mesmo tecido da camiseta, só que é como se fosse umas... Você sabe o que é ceroulas? Passa em novela antiga, que os homens usavam antigamente, umas ceroulas. Parece muito com aquilo, só que do tecido isolante térmico. E dá pra você usar também debaixo da sua calça jeans, que vai te manter aquecido nas pernas, no caso dos rapazes. Agora vamos pra segunda camada, que é a camada do meio, né? Dentre as três. Nessa camada você vai usar uma roupa mais grossa. Uma blusa como essa daqui, por exemplo, de lã. Ou um material que é muito famoso, que é o fleece. Que nada mais é que lã também. Você vai vestir isso, não sei se eu tô sendo clara, como segunda camada. Colocou ali a segunda pele, aí você vem com o fleece, ou uma blusinha de lã, uma roupa mais grossa. E agora a gente vai partir pra terceira e última camada, que vai selar esse processo e vai te manter super confortável. Pra essa última camada a gente vai usar o que é chamado de corta-vento. Que são jaquetas de produtos de tecidos impermeáveis, que vão te proteger contra o vento e também te proteger contra a chuva. Lembra que eu te falei, é muito importante que você não fique úmido, não fique molhado. Senão você vai literalmente congelar em qualquer parte do seu corpo. Se você for comprar fora do Brasil, como aqui na Irlanda, por exemplo. Você vai chegar nas lojas e vai procurar por produtos waterproof e windproof. Que são produtos, na tradução, literalmente, a prova d'água e corta-vento, né? Protege do vento. Algumas jaquetas, elas já vêm com a função do fleece, mas essa jaqueta impermeável. Então ela já vem com a segunda e a terceira camada numa só. É uma opção legal pra você também. Só que geralmente elas não são muito bonitas. Elas são mais esportivas. Então se você quiser parecer mais elegante, por exemplo. Aí eu diria pra você investir numa blusa de lã e uma jaqueta mais bonita por fora. Agora se você não se importar com isso, vá nessas casas de esportes e compre já essa jaqueta de neve. Que ela já vem com essas duas camadas e aí você já economiza roupa, né? Já economiza a quantidade de peças em cima de você. Dica extra e importantíssima pra você que ficou até o final do vídeo. Essas três camadas, elas não podem ficar apertadas. Elas precisam ser um pouquinho mais folgadas. Número um, pra você ficar mais confortável. E número dois, pra que você não gere suor. Porque se isso acontecer, você vai criar umidade e a umidade vai te dar mais frio. E não é isso que você quer. Você quer ficar seco, protegido do frio. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Pra aqueles amigos e familiares que você sabe que precisam aprender um pouco mais a lidar com o frio. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o comentário querido. E te vejo no próximo vídeo semana que vem.